Um movimento por tempo indeterminado, os empresários, o CETUT não pagou o salário dos trabalhadores é equivalente ao mês de janeiro e também a questão da nossa convenção coletiva de trabalho de 2021 que a data base é janeiro, já estamos em fevereiro, já tivemos várias mesas de negociação os patrões não evoluem em relação às suas propostas, a ideia deles é querer tirar os cobradores de 50% é querer tirar os benefícios, plano de saúde, ticket e alimentação e essas propostas os trabalhadores recusaram avaliamos que a gente precisa estar abrindo um canal de negociações com alguns setores do segmento do Estado, tanto a Assembleia como a questão também da Câmara, a gente está vindo da Câmara Municipal tentando realizar uma audiência pública para que nós possamos fazer a discursão hoje do sistema nós não estamos pedindo reajusto nenhum, nós estamos pedindo a questão do NPC de 2020 para o nosso salário porque o empresário passou o ano de 2020 todinho recebendo as parcelas que a Prefeitura paga com reajuste e não é justo também que nós ficamos sem receber nosso reajuste de salários e aí